Eu te falei que essas brigas não vai dar em nada Hoje todo dia você me toma namorada Eu vou bater dorose, eu vou meter o pé E na rua vou acabar arrumando outra mulher Eu vou bater dorose, eu vou meter o pé E na rua vou acabar arrumando outra mulher Já que hoje é sexta-feira, dia internacional da traição Todo mundo cantando Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira O palco que tu ama, vai comer o tambos ainda O palco que tu ama, vai comer o tambos ainda Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira O palco que tu ama, vai comer o tambos ainda O palco que tu ama, vai comer o tambos ainda Hoje é sexta-feira O palco que tu ama, vai comer o tambos ainda O palco que tu ama, vai comer o tambos ainda Hoje é sexta-feira Hoje é minha salva na moada Eu vou bater dorose, eu vou meter o pé E na rua vou acabar roubando outra mulher Eu vou bater dorose, eu vou meter o pé E na rua vou acabar roubando outra mulher Hoje é sexta-feira, dia internacional da traição Todo mundo pecado Hoje é sexta-feira 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 Hoje é sexta-feira